Periquita abusada Feita uma quicada Feita uma quicada Na quicada ela arrepenta Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Foi no som do paredão Mão no joelho e no popozão O popozão dela é gigante Ela desce com bonde, desce com bonde Mas não é pra qualquer um Ela treme que treme que treme o bumbum Treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum, treme o bumbum Agora vai! Mas depois ficou legal Bota a mão na cabeça Ela senta no crawl Senta no crawl Senta no crawl Senta aqui, senta aqui Senta no crawl Senta no crawl Senta no crawl Senta, senta, senta no crawl Essa brincadeira aprendi desde pequenininho, papai É o bonde dos cachorros, novinha Periquita abusada Vem dar uma picada Vem dar uma picada Na picada ela arrebenta Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Foi no som do paredão Mão no joelho e no popozão O popozão dela é gigante Desce com o bonde, desce com o bonde E não é pra qualquer um Ela treme, que treme, que treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum, neguinha Treme, que treme, que treme o bumbum Depois ficou legal Bota a mão na cabeça e ela senta no grau Senta no grau Senta que senta que senta que senta no grau Senta no grau Senta no grau Senta que senta Vambora Vai É isso aí, papai Essa é nossa, hein É do bonde Do bonde dos cachorros, novinha A periquita abusada, mamãe Vem dar uma picada, neguinha Empurra, se joga Empurra, se joga Opa